Música Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré Nessa oportunidade, meus irmãos e irmãs, de poder falar para cada um de vocês, o povo que nos acompanha pela nossa rede Nazaré de Comunicação Nós estamos na semana que se celebra o Sagrado Coração de Jesus Celebrar o Sagrado Coração de Jesus é, de fato, ter no Coração de Jesus uma grande espiritualidade na qual muitos hoje na igreja, no Brasil e no mundo, vivem essa espiritualidade do Sagrado Coração A solenidade do Sagrado Coração também é oportunidade de poder rezar pela santificação dos sacerdotes E, portanto, nesses programas em que nós iremos conversar um pouco com cada um de vocês Nós iremos falar aquilo que significa a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus Depois nós iremos falar um pouco sobre aquilo que é a santificação na linguagem da espiritualidade e, de modo particular, para os nossos sacerdotes Para nós, sacerdotes, o que significa também a santidade E essa reflexão serve também para poder lhe fazer participar da nossa própria vida na oração A oração é o diálogo com o Senhor A oração é a oportunidade que nós temos de poder estar diante dEle Alimentando a nossa fé e, no alimento da nossa fé, nós somos convidados, então, a poder, de fato, entender o amor constante que Ele tem na vida de cada um de nós Meus irmãos e irmãs, nós, então, ao celebrarmos, nesta semana, neste período O Sagrado Coração de Jesus Nós somos convidados, então, a olhar para Ele e viver uma espiritualidade Que espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus nós podemos viver? E, antes de tudo, então, aquilo que nós podemos entender sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus Nos ensina, em primeiro lugar, a interpretar tudo sob a luz do amor Todos nós que somos cristãos vivemos uma devoção Devoção significa o comportamento, a atitude pela qual eu venero Aquele santo, aquela santa Ou aquela pessoa, como no caso do próprio Jesus Cristo, de Maria Santíssima Onde eu me identifico espiritualmente com a vida daquela pessoa Eu, por exemplo, quando vejo a vida de um santo E passo a olhar para aquele santo e para a vida dele E identificar muitas coisas da minha vida Então, a devoção significa entender como Deus agiu na vida daquela pessoa Que, pela igreja, então, se tornou santa É todo um processo que se tem para que se chegue a beatificação e a canonização de uma pessoa E, por isso, então, a devoção que nós temos àquele santo ou àquela santa É o comportamento, a atitude pela qual eu admiro e venero A presença de Deus na vida daquele santo ou daquela santa Isso é muito importante, meus irmãos e irmãs Nós podemos entender pelo próprio fato de que Quando nós não vivemos bem a nossa devoção Podemos trocar, até mesmo inverter os papéis Ou seja, em que sentido Nós acabamos por ver o santo ou a santa Muito mais do que o próprio autor da santidade Daquele homem e daquela mulher Que, portanto, se tornaram santos Ou daquele jovem ou daquela jovem Ou seja, é como que, por exemplo, eu passo a olhar mais a vida daquela pessoa E entender menos que aquele que fez com que ele ou ela fosse santa É justamente Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade Por isso, então, meus irmãos e irmãs Quando somos devotos Nós temos, antes de tudo, que olhar a vida daquele santo ou daquela santa Identificar-nos com a vida daquele santo ou daquela santa Venerá-los Ou seja, ter para com eles uma atitude Um comportamento realmente de respeito, admiração, veneração Pedindo a eles a intercessão Porque eles podem interceder naquilo que nós chamamos No nosso símbolo de fé Creio na comunhão dos santos Então, significa dizer que os santos Eles estão no céu, junto de Deus E podem interceder também Por cada um de nós E por isso, então, nós aproveitamos Para que na nossa devoção Peçamos aquele santo, aquela santa intercessão Junto de Deus Nesse caso, meus irmãos e irmãs Como falar de devoção ao Sagrado Coração de Jesus? Por volta do ano de 1600 Nós já temos na história da espiritualidade Então, uma forma pela qual se olhava para a figura do Sagrado Coração de Jesus Nessa figura do Sagrado Coração de Jesus Nessa espiritualidade profunda da qual nós então vivemos Nós somos convidados a olhar para este Sagrado Coração de Jesus E ao nos tornarmos devotos do Sagrado Coração de Jesus Seguimos um percurso de espiritualidade Qual a espiritualidade, portanto, do Sagrado Coração de Jesus? Então, antes de tudo, como eu dizia antes A devoção ao Sagrado Coração de Jesus Em primeiro lugar, nos ensina a interpretar tudo sob a luz do amor Então, todo o devoto e devota do Sagrado Coração de Jesus É aquele que, ao olhar para o Coração de Jesus Interpreta tudo sob a luz do amor Certamente, o modo de conceber o Coração de Jesus e de viver a sua mensagem Nem sempre foi perfeitamente igual através da história Todavia, se consideramos bem, além dessa diversidade de formas e de acentos É sempre o mistério do amor de Deus que se revela a nós no Coração de Cristo Como eu dizia para vocês, se nós formos comparar a história da espiritualidade na devoção Ao Sagrado Coração de Jesus Nós iremos perceber que existiram várias formas de se interpretar o Coração de Jesus Olhar para o Coração de Jesus de uma forma humana Ou seja, assim como nós todos temos um coração O próprio Jesus teve um coração Olhar o Coração de Jesus do ponto de vista da fé e da Bíblia Ou seja, no coração se passam todos os sentimentos Então, é do coração que brota tudo aquilo que nós somos Como seres humanos e na nossa própria existência E mais ainda, olhar para o Sagrado Coração de Jesus E poder pensar, de fato, meus irmãos e irmãs Que o Sagrado Coração de Jesus para nós Então, é sempre fonte, uma inspiração De um percurso que se centraliza no amor O amor que é um discurso hoje Da qual realmente nos empenhamos de poder fazê-lo Pelo próprio fato de que o amor hoje Cada vez mais ele está se fragmentando Ou ele está sendo trocado com um sentimento qualquer E nós entendemos que o amor é algo importantíssimo Primordial na vida, na nossa própria vida Isso significa que se Jesus foi um ser humano E teve um coração Jesus também amou Para entendermos, então, olhando o Sagrado Coração de Jesus Nós, mais do que nunca, entendemos Que no coração de Jesus Nós verdadeiramente entendemos o amor de Deus Por cada um de nós Um amor empenhativo Um amor que não é um puro sentimento Mas é uma entrega, realmente, daquilo que o Senhor tem E aquilo que o Senhor tem na sua vida É sempre o seu Filho Jesus, o Espírito Santo E nos deu a possibilidade de poder tê-los Então, ele deu aquilo que de mais valioso ele tinha Que é o seu próprio Filho Então, ao olharmos Jesus Nós olhamos o grande amor que Deus tem Por cada um de nós Dessa forma, então, meus irmãos e irmãs A própria espiritualidade, portanto Do coração de Jesus É aquela fisionomia particular Que assume a religião cristã Quando alguém se conscientiza De que o Verbo Encarnado É, sobretudo, o mistério de amor Que deve ser acolhido com a atitude de amor Então, vocês percebem que a devoção Ao Sagrado Coração de Jesus Antes de tudo, parte da característica Da vivência de um amor Na vida de cada um de nós Olhar para Jesus como um grande mistério de amor É também entender como eu posso receber Conhecer e viver Esse amor que Deus tem Por cada um de nós Então, ser um devoto e uma devota Do Sagrado Coração de Jesus É, antes de tudo, poder entender Que Deus nos amou tanto A ponto de dar o seu próprio Filho unigênito Para nos salvar Pensem, cada um de vocês, por exemplo Quando nós amamos Quando nós amamos Nós todos vivemos essa experiência de amor O amor que os nossos pais nos transmitiram Que nós aprendemos Depois o amor que nós podemos dar Às pessoas Aquilo que nós sentimos, portanto E que nos faz, muitas vezes Em nome do amor Ultrapassar aquilo que nós somos Para favorecer sempre A vida de quem nós gostamos Como, por exemplo, fizeram nossos pais Quando nós nascemos Eles organizaram toda a vida conjugal Para a nossa chegada Nós também, hoje Quando fazemos alguma coisa Que para nós pode até ser um sacrifício Mas nós o fazemos Porque nós somos movidos Pelo amor Pensem que da mesma forma também E de uma forma muito mais profunda Fez Jesus Cristo Fez Deus Na vida de cada um de nós Podemos pensar, por exemplo Jesus Ele estava sempre com o Pai Ele poderia muito bem Estar sempre com o Pai Como foi na criação No Antigo Testamento Mas, como diz São Paulo Deus amou tanto o mundo A ponto de dar O seu Filho único Isso significa dizer o que? Que Deus nos amou tanto Que Ele fez com que o seu Filho Viesse ao mundo Para participar Da nossa humanidade Ele não precisava Mas fez Por amor A cada um de nós Isso já é a primeira forma Pela qual nós poderíamos entender Então Que esse Sagrado Coração Ao olharmos para Ele Nos mostra Tudo isso que de fato Nós entendemos sobre O amor de Deus E assim, meus irmãos e irmãs Nós estamos falando um pouco Sobre a espiritualidade E a devoção Ao Sagrado Coração de Jesus Este mês Que nós estamos vivendo Nós iremos Nós celebramos A solenidade Do Sagrado Coração de Jesus A igreja aproveita Também a festa Do Sagrado Coração de Jesus Para pedir A todas as nossas paróquias Dioceses No mundo inteiro Para que se reze Pela santificação Dos sacerdotes Justamente Na solenidade Do Sagrado Coração de Jesus Estamos falando então O que significa Esta devoção O que significa A espiritualidade Do Sagrado Coração de Jesus Para que nós possamos De fato Entender Iremos continuar Falando sobre Esta devoção E espiritualidade Daqui a pouco No nosso programa Conversa com o meu povo Do Sagrado Coração de Jesus